Eu sempre digo, não comece a ler o Nietzsche pelo Zaratustra, mas vocês insistem, vocês querem começar por ele, então tá bom, cá estou eu para dar as minhas dicas para que você consiga fazer isso sem muito sofrimento. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é sobre o contexto que esse livro foi escrito, mas antes disso, uma outra coisa ainda é importante, o Zaratustra não é uma obra como qualquer outra, nem de filosofia, nem do próprio Nietzsche. O Nietzsche, eu já expliquei aqui em outro momento, ele passeia por alguns estilos, inclusive o tema do estilo é muito próprio para o Nietzsche, porque ele entende a filosofia como um fazer que é orgânico, que não tem uma estrutura prévia a ser delimitada ou a ser seguida, e aqui também é um exercício não só de experimentação filosófica ou literária, assim como você quiser chamar também, mas também é um exercício de criação filosófica. Então o Zaratustra é um livro diferente. Então vamos para o contexto. Em 1881, o Nietzsche publica o Aurora e em 1882 ele publica o H.E. Ciência. Então é nesse momento, principalmente entre 1881 e 1882, que ele vai dizer que surgiram as primeiras inspirações para o Zaratustra. E isso é muito importante porque a gente percebe que o Zaratustra, ele nasce como uma obra filha, irmã, co-participante do mesmo universo que a Gaia Ciência principalmente, a gente vai entender porquê daqui a pouco, e também no mesmo clima ali de Aurora. E ele ainda vai dizer que o fundamento da obra, a maior inspiração, é a ideia de Eterno Retorno, que inclusive vai aparecer na Gaia Ciência. Inclusive no final da quarta parte da Gaia Ciência, já tem um pedaço que aparece, ou que vai aparecer no Zaratustra, principalmente ali no começo, no prólogo. As primeiras linhas do prólogo já estão lá na Gaia Ciência. O Nietzsche vai dizer que o Zaratustra é filho de uma grande saúde. É um tempo em que o Nietzsche celebrava muito a vida, estava muito disposto, muito potente. Ele vai dizer que entre as caminhadas ali de inverno, entre 81 e 82, o Zaratustra, entre aspas, caiu sob a cabeça dele. E essa inspiração, ela parecia tão grande, tão espetacular para o Nietzsche, que na troca de cartas com o Peter Gast, que é um dos amigos dele, e com o editor, né, que publicava as obras do Nietzsche, ele ia dizendo coisas do tipo, ah, para isso que eu estou escrevendo agora não tem nem nome. É uma espécie de antepregação moral. O que levou, inclusive, o Peter Gast, depois de ter lido, chamar o Zaratustra de o Quinto Evangelho. Essas expressões e essas inspirações eu vou deixar mais claro daqui a pouquinho, quando eu falar sobre o contexto também temático. Outras expressões que aparecem, sabe, esse livro, esse Zaratustra, brinca com tudo que é santo, é a Bíblia do futuro, ou é a paródia do livro sagrado. Então, esses três, o editor, o Peter Gast e o Zaratustra, perceberam que era algo diferente e grandioso. Coisa que vocês vão ver também, lá no finalzinho do vídeo eu vou explicar melhor, não foi bem recebido. Na verdade, teve um grande silêncio da recepção dessa obra entre os leitores do Nietzsche, que nem foram muito. Vamos agora, então, entender qual é a paródia, a grande paródia, porque, inclusive, essa também é uma das expressões usadas pelo Nietzsche, o Zaratustra é uma grande paródia. Qual é a grande paródia que o Nietzsche faz e também qual é o contexto temático que ele usa para criticar algumas estruturas morais, religiosas, políticas de sua época ou até da própria história, da filosofia ou da própria história como um todo. Primeira coisa, o Zaratustra é inspirado num profeta histórico chamado Zoroastro, ou Zaratustra em algumas traduções. Zoroastro viveu em algum momento ali entre o século XII e VI, VII a.C. e ele foi o primeiro em uma organização religiosa a enxergar a vida dividida entre forças do bem e forças do mal, ou entre o bem e o mal. Inclusive, o Nietzsche vai chegar a dizer que ele foi o primeiro moralista ou o primeiro a trazer a moral para a espécie humana. E aí, se ele fez isso, ele teria que, nas mãos do Nietzsche, na pena do Nietzsche, refazer ou reestruturar aquilo que ele tinha feito e que causou tantas degradações da vida, historicamente, religiosamente falando. Esse profeta é de uma religião oriental. Então, essa crítica ao orientalismo que está invadindo ali, entre aspas, invadindo, porque naquela época do Nietzsche já tinham sido publicadas mais ou menos 50 obras sobre essas religiões ou esses pensamentos mais orientais, o Nietzsche também faz a sua contribuição dizendo, de seu ponto de vista, a crítica filosófica ou literária que ele tem que fazer a isso. Inclusive, num desses livros que eu citei aqui agora, lia-se o seguinte Zaratustra nasceu na cidade de Urme, no lago do mesmo nome. Aos 30 anos de idade, ele deixou sua terra natal e foi para o leste, para a província de Ária, onde passou 10 anos na solidão das montanhas. Ora, esse é um trecho do livro que o Nietzsche leu e é também o trecho que inicia, bem próximo do trecho que inicia o Zaratustra. Esse trecho que no livro do Zaratustra está escrito assim, aos 30 anos de idade, Zaratustra deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. Ali gozou do seu espírito e da sua solidão e durante 10 anos não se cansou. E o que eu estava dizendo antes, esse trecho também, como eu falei da importância da Gaia Ciência, aparece no final da quarta parte da Gaia Ciência e eu também vou mostrar para vocês aqui agora. Ah, vocês me pediram para ler o Zaratustra, então vocês vão aguentar todas as minhas exortações aqui antes. No Aforismo 342, quarta parte do Gaia Ciência. Quando o Zaratustra fez 30 anos de idade, abandonou sua terra e o lago de Urme e foi para as montanhas. Lá ele desfrutou seu espírito e sua solidão e por 10 anos não se cansou disso. E aqui continua também o trecho do Zaratustra. Lembrando que esse texto é anterior, inclusive, ao próprio Zaratustra que foi publicado, ou pelo menos publicado não, que foi escrito sua primeira parte em 1883. Uma outra crítica que está dentro dessa questão do Orientalismo aqui é ao Budismo. Essa expressão, assim falou o Zaratustra, que termina várias e várias partes do livro ou vários discursos do livro, tem uma inspiração também lá no Budismo. Disse que vários discursos do Buda terminavam assim. Assim falou o Sublime. Também é uma paródia do Buda aqui no Zaratustra. O Zaratustra também é uma paródia ao cristianismo, ao judaísmo e à Bíblia como um todo. Existem aqui várias citações, várias menções, várias alusões à Bíblia, inclusive aos sermões de Jesus Cristo. O próprio Zaratustra às vezes se comporta como o Jesus solitário, as tentações, o momento que ele passou isolado no deserto e também faz vários sermões. Tem discípulos. A própria simbologia dos 30 anos, ele sai da montanha aos 30 anos e também faz a analogia ao Buda também com 30 anos e também ao próprio Jesus Cristo nesse caso. E uma outra questão também aqui que é colocada como uma espécie de paródia é a própria filosofia clássica. Vários e vários trechos, na verdade, partes aqui do Zaratustra, começam com... do título começam com dá ou do, né? Das três metamorfoses, da cátedra, dos transmundanos, dos desprezadores de corpo, dá, dá, doce, dá, dá, doce. O que é isso? É uma lembrança aos filósofos mais clássicos, né? Que vão escrever obras como da política, da retórica, ou os grandes tratados, por exemplo, de São Tomás de Aquino ou algum texto do Aristóteles. Então é também aqui uma espécie de nova filosofia. Então vamos falar agora dos principais conceitos que estão presentes ali no livro e que faz também do Zaratustra um dos melhores e maiores livros para a gente encontrar as temáticas nittianas. E agora vocês vão me permitir porque eu vou comparar o que está aqui no Zaratustra e sim o que já tinha aparecido no Gaia Ciência. O primeiro tema é a morte de Deus. Aparece quase aqui no comecinho, ainda no prólogo, na parte 2 do prólogo. Mas quando Zaratustra se achou só, assim falou para seu coração. Como será possível este velho santo na sua floresta, ainda não soube que Deus está morto. Ora, o tema da morte de Deus já tinha aparecido na Gaia Ciência no Aforismo 108. Deus está morto, mas tal como são os homens durante os séculos, ainda haverá cavernas em que sua sombra será mostrada. Quanto a nós, nós teremos que vencer também a sua sombra. Próximo tema, o Ibermensch, ou o super-homem, para além do homem. E aqui está no Zaratustra também, logo no começo. Vai se repetir em outros momentos, mas já aparece no começo. Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. O que fizeste para superá-lo? Obviamente, já tinha aparecido, mesmo que de forma tímida, aqui na Gaia Ciência, Aforismo 142, quando ele vai falar dos super-homens, ou dos além dos homens. A invenção de deuses, heróis e super-homens de toda espécie, e também de quase-homens e sub-homens, de fadas, anões, é aquilo que ele vai seguir. Então, aqui é a primeira vez que o tema aparece. O terceiro tema é a vontade de poder, aparece na segunda parte do Zaratustra, na sessão chamada da superação de si mesmo, e vem assim. Onde encontrei seres vivos, encontrei vontade de poder. E ainda na vontade do servente, encontrei a vontade de ser senhor. Obviamente, já tinha aparecido na Gaia Ciência. O próximo tema é o eterno retorno, aparece aqui na terceira parte do Zaratustra, na sessão chamada da visão e enigma, no ponto 2. E tá assim, não temos de haver existido todos nós, e de retornar e andar nessa outra rua, lá, diante de nós, nessa longa e horripilante rua, não temos de retornar eternamente? E, mais uma vez, já tinha aparecido na Gaia Ciência, no aforismo 341, naquele que é um dos maiores e mais conhecidos aforismos dessa obra, que é o maior dos pesos. E se um dia, ou uma noite, um demônio ainda aparecesse furtivamente, em sua mais isolada solidão, e dissesse, esta vida, como você está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez, e por incontáveis vezes. E aí, continua. Espero que tenha ficado claro o quanto é importante ler antes o Gaia Ciência. Se aqui você tá me entendendo. Ah, calma lá, que eu ainda vou te contar sobre as traduções. aquelas que você deve procurar, que você deve evitar, por que escolher uma ou outra. Mas antes, eu quero te pedir, se você tá gostando das minhas dicas, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, ative os sininhos das notificações. Você vai receber sempre que eu lançar novo vídeo por aqui, e tem muita coisa legal vindo por aí. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que se interessaria, porque eu tenho certeza que quase ninguém viu isso no YouTube ainda. Vamos lá agora pra falar sobre a estrutura da obra. Como eu já falei, essa questão das partes aqui, o Zaratustra foi escrito em, ou se divide em, quatro partes. Ele foi escrito entre 83 e 85. A primeira parte foi escrita em fevereiro de 83. A segunda foi escrita mais à frente, no verão, já de 83. E o Zaratustra, e o Nietzsche, inclusive, até fala que, enquanto ele acabava de escrever essa parte, o Wagner morria. É mais ou menos aí da mesma época, do mesmo tempo em que Wagner falecia. E isso, inclusive, é simbólico pelo que o Zaratustra quer significar também, porque ele é uma espécie de nova música. A terceira parte já foi de janeiro de 84, e no começo de 85 também, ele escreve a quarta parte, e termina por, assim dizer, a obra. Ele tinha planejado escrever mais duas partes, mas não fez, porque ele tinha uma necessidade de dar uma morte para o Zaratustra. Vocês vão perceber, quem for ler ou quem já leu, que o Zaratustra não morre no livro, ele só está mais velhinho mesmo. Então vamos lá. A primeira parte, ela se dá desde a descida de Zaratustra da montanha, ele chega numa praça, encontra com o Eremita, ele vai perguntar para esse Eremita se ele não sabia que Deus tinha morrido, e aí o Eremita está indo para um evento, que tinha uma espécie de equilibrista se apresentando, e aí, enquanto o equilibrista não se apresentava, ele tenta, o Zaratustra tenta, fazer um discurso ali para a multidão que esperava a apresentação, sobre a necessidade de encarar a morte de Deus como um fato já realizado, e caminhar, ou construir, ou ir em direção a esse novo homem, que seria o super-homem, ou para além do homem. E aí acontece aquela tragédia inicial ali, que um palhaço pula, desequilibra o equilibrista, e ele cai e morre, e os Zaratustra caminham um tempo ali do começo do livro, com o cadáver nas costas até poder enterrá-lo. É nesse tempo, então, nesses momentos ali, de caminhar com o cadáver, de enterrá-lo e até seguir, que ele vai juntando gente ao redor dele, os discípulos, e ele vai proferindo os primeiros sermões, os primeiros discursos. E esses primeiros discursos, eles são muito sobre temáticas humanas, propriamente das sensações, das afecções humanas, e também da moral e da ética humana. Temas como morte, casamento, castidade, amizade, amor, corpo, paixões, sensações, como eu já disse, são os primeiros temas desses discursos. No final de tudo isso, Zaratustra abandona os discípulos, uma passagem bem legal, e diz muito sobre ele, né? Que ele não é alguém a ser seguido. E assim termina a primeira parte. Ele fala, Ou seja, não siga, não me siga. Agora é a vez de vocês construírem, ou caminharem para esse super-homem. Na segunda parte, Zaratustra retorna, como ele mesmo falou que retornaria, e percebe que não havia feito muito efeito as falas dele, ele continua a dar outros discursos. Dessa vez, um pouco mais diretos, e também tomando outros assuntos, como o Estado, a Igreja, ou a moral, e também falando mais diretamente sobre o projeto do super-homem, passando pela ideia de vontade de poder, para transvaloração dos valores. E aí, quando ele percebe que ele mesmo não consegue querer nem expressar a maior ideia dele, que é o eterno retorno, ele volta de novo para o distanciamento de seus discípulos. Na terceira parte, é uma parte mais voltada para o próprio Zaratustra, sem muitas companhias, ou, na verdade, quando começam a aparecer os primeiros personagens do livro, que vão conversar com Zaratustra, e aí ele abandona as ilhas bem-aventuradas e fica mais sozinho. Na quarta parte, que é a última, Zaratustra já está mais velha, já se passou algum tempo, Zaratustra está mais velha, e aí ele está na caverna dele, ele recebe visita de reis, de um jumento, de um feiticeiro, e aí ele planeja fazer, planeja e faz uma espécie de última ceia, e no final das contas, depois dessa ceia, ele se percebe até mais potente, mais alegre. Aqui, então, é importante você prestar atenção, porque apesar de não sabermos ainda definir ao certo o que cada um desses personagens são, eles vão aparecer muito no Zaratustra. Eles podem dizer muitas coisas, e a gente precisa estar atento a eles. Entre eles, alguns animais, como a tarântula, o leão, a águia, a serpente, o asno, a aranha, as moscas, e também outros personagens mais humanos, como o eremita, a velhinha, os marinheiros, os discípulos, o pastor, o rei, ou os reis, o equilibrista, o palhaço, o louco, o mendigo, o velho papa, são muitos. Inclusive, aqui fica uma dica, o Deleuze, nessa obra Nietzsche, trabalha ou apresenta alguns desses personagens conceituais do Nietzsche. Então, vamos falar agora da famigerada tradução, o problema das traduções. Vocês sabem que existe aí, pela internet, afora, pelas lojas, pelos cebos, várias traduções, várias versões do Zaratustia do Nietzsche. E aí, você fica assim, sem saber qual comprar, e às vezes acaba caindo naquela de comprar mais barata, ou de baixar um e-book na internet. Não faça isso. Eu vou indicar a minha queridinha, que é essa aqui, do Paulo César de Souza. Já indiquei essa aqui em outros vídeos. Inclusive, não tem ela mais sendo publicada nessa capa, ou nessa edição maiorzinha aqui que eu tenho. Ela está sendo publicada nessa capa, e nesse tamanho que eu vou deixar aqui do lado aparecendo. Inclusive, essa versão é que eu vou sortear, se você não está participando, não sabe do que eu estou falando, está aparecendo aqui em cima nos cards, o sorteio que a gente está fazendo de dois livros do Nietzsche, para comemorar os 10K aqui do canal. Então, eu indico essa tradução, primeiro, porque há uma seriedade na tradução. E segundo, que ela não é só uma tradução, é um projeto de tradução. O Paulo César, ele traduziu diversas obras do Nietzsche. Ele mergulhou no vocabulário, na biografia, nos significados dos termos do Nietzsche, e escolheu as melhores palavras para traduzir, tanto para que a gente no português entenda, quanto também para não ir contra o que o autor estava falando. Além disso, essa tradução tem uma coisa muito legal no final, que é o índice remissivo. Não sei se vocês vão estar enxergando direito, vou tentar colocar aqui de um jeito que foque. Mas enfim, esse índice remissivo, é quando você precisa fazer uma consulta rápida, sobre um tema do Nietzsche. Por exemplo, se eu quiser saber aonde aqui no Zaratustra, tem os outros livros também, tá? Onde aqui no Zaratustra fala sobre corpo, tem aqui uma lista de páginas, onde vai aparecer o tema do corpo, e assim em outros temas também. E tem uma coisa muito legal, que é o pós-fácil, que também aparece, está muito estourado, não vai mostrar para vocês, mas enfim. Tem o pós-fácil, que aparece também em outras obras do Nietzsche, que eu inclusive sugiro que seja lido antes de ler o Zaratustra, nessa versão aqui. Tem uma outra tradução anterior a essa, que eu vou deixar aparecendo aqui do lado também, que o próprio Paulo César gosta muito, que é da Universidade de Brasília, se não me engano. Mas ela também está esgotada, só acha em alguns sebos, tá bom? Dito isso, eu gosto muito da tradução da Vozes. Eu acho ela séria, mas eu não gostaria, por exemplo, de usar ela em uma pesquisa mais acadêmica, mas eu acho ela séria, porque também é feita por pessoas que, diretamente do alemão, que entendem, né? Aqui tem um outro problema, né? Tem obras por aí, que são traduzidas ou do espanhol, ou do inglês, não diretamente do alemão. E eu não indico, tem essa aqui em casa, mas eu não indico traduções, como da Scala, e de Ouro, essas versões que são mais de banca, com folhas mais fininhas, sem um compromisso. Que uma coisa também que eu não falei, né? Que nessa tradução aqui, e nem da da Vozes tem, tem várias notas, que não são de rodapé, mas são de final de texto, que estão aqui no final, que vão explicar muitas coisas. Quer ver uma coisa legal dessa tradução aqui? Quando lá aparece aqui as questões da Bíblia, por exemplo. Está um calor muito grande aqui, por isso vocês estão me vendo aí suando bicas, tá, gente? Por exemplo, na nota 79, referência a Mateus 12, 34, explica a referência. Por exemplo, aqui numa nota, que eu gosto muito de indicar também, é por que que é traduzido como assim falou Zaratustra, e não assim falava Zaratustra. Tem uma explicação linguística aqui. Tem uma outra nota muito legal também, aqui atrás, explicando por que que ele, o Paulo César, prefere traduzir por o Ibermensch, como super-homem, e não como além do homem, como outras traduções gostam, e eu até prefiro além do homem, mas ele explica que também pode ser usado além do homem, e faz essa diferenciação, enfim, notas perfeitas. E é bom, né, ter o original, às vezes para consultar alguma coisa ou outra, porque, enfim, é alemão, né, gente? A gente sabe que as palavras, elas têm, às vezes, muito significado, elas são muito específicas, elas podem ser entendidas de forma dúbia, você não precisa alemão, mas, às vezes, você precisa entender qual que é o termo original daquela palavra, daquele conceito. Eu tenho aqui uma versãozinha de banca também, mas é em alemão, né, é original, uma antiga professora minha de alemão comprou para mim lá, na Alemanha, e trouxe para mim, que eu uso para consulta. Mas eu vou deixar lá na newsletter, se você não é inscrito lá, corre aqui no link para se inscrever, eu vou mandar para vocês um jeito de você consultar todas as obras do Nietzsche na versão alemã, de uma forma muito simples na internet. Agora eu vou fazer um comparativo com vocês, dessas traduções, para vocês entenderem por que é tão importante a escolha da tradução, tá? Calma aí, vamos lá. Vou pegar aqui no original uma frase aqui da sessão dos desprezadores do corpo da primeira parte. diz o seguinte, vai aparecer aqui embaixo. Dein selbst lacht über dein Ir und sein Stolzen Springer. O que isso significa aqui na melhor tradução que eu considero, tá? Teu si mesmo, ri de teu eu e de seus saltos orgulhosos. Por que eu escolhi essa parte? Porque esse selbst aqui, esse si mesmo, é muito importante quando ele é colocado frente ao Ir, o Is, que é o eu, eu tenho dificuldade para falar essa palavra, acho que já mostrei isso em um outro vídeo aí. Mas que é o eu, que é o ego lá, que remete a Descartes, que remete à filosofia clássica. Então ele propõe esse si mesmo aqui, traduzido como, esses elbes traduzidos como si mesmo. Em outra tradução, na tradução da Vozes, vai aparecer assim, ó. O próprio ser ri de seu eu, de teu eu, e de seus saltos pretenciosos. Aqui já vemos que ele traduz por próprio ser. O próprio é interessante porque fica próximo da ideia do mesmo, tá? O próprio e o mesmo tem ali um significado bem próximo. Mas aqui ele coloca o ser com letra maiúscula. Isso para um desavisado que já está estudando filosofia, vai entender que a ideia de ser ontológico, vai lá a Parmênides, Platão, não é isso. E aqui já tem uma outra questão, que é a palavra que está traduzida como orgulhosos e aqui como pretenciosos, que vai ter uma alusão aqui à moral, tá? É dentro desse contexto mesmo. Olha aqui essa tradução que eu separei para vocês da escala. Está dito o seguinte. Teu em si... Pronto. Aqui já tem um problema. O em si já vai remeter a outras coisas filosóficas como Kant, como fenomenologia, também vai para ontologia e não é isso, tá? Se ri de teu eu e de seus impulsos arrogantes. Aqui tem um outro problema. A questão da arrogância, que não é isso que ele está falando, e da palavra impulso, que não é a palavra que o Nietzsche usa para impulso ou para pulsão, que é tribe. T-R-I-E-B. Não é essa palavra que aparece aqui. A palavra que aparece aqui, como eu já li para vocês, vocês já viram aí, é Springer, que é aqui traduzido erroneamente como impulso. Mais uma para vocês entenderem. Está aqui em um dos títulos. ó, von der selbst überwindung. Da superação de si mesmo. Superação. Überwindung. Ou seja, uma passagem, uma superação. Melhor tradução. E aí, aqui nós temos do domínio de si. Olha que a tradução que eu estou defendendo também, do domínio, não é uma exceção de dominar-se, é superar, né? E aqui, a pior tradução, da vitória sobre si próprio. Bom, eu acho que vocês entenderam, né? Espere um pouquinho, porque eu quero contar para vocês, antes de terminar aqui, o conteúdo, uma novidade. Sim, eu estou prestes a lançar um livro sobre o Nietzsche e tem um capítulo inteiro sobre o Zaratustra. Eu vou me debruçar sobre o tema do riso nesse livro, sobre o cômico, e eu vou vasculhar a obra do Zaratustra para entender o que é essa risada dionisíaca que aparece ali na obra do nosso autor. E, se você já é inscrito na nossa newsletter, ah, você ainda não é? Porque se você já é, você já recebeu lá no seu e-mail a imagem da capa desse livro como uma prévia, um gostinho especial para você. Se você está interessado em conhecer um pouco melhor sobre o livro, ver um pouco a capa, você também pode se inscrever na nossa newsletter que não tem só isso, tá? Essa semana também eu estou enviando para vocês uma dica maravilhosa de onde encontrar as obras online do Nietzsche no original, no alemão, para consultar e fazer essas comparações que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo. Bom, eu agradeço a companhia de vocês muito obrigado por vir comigo até aqui no vídeo e não se esquece aqui embaixo está o link da newsletter para você se inscrever aqui do lado dois outros vídeos que vão complementar os estudos do Nietzsche e também o entendimento desse vídeo aqui. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.